Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem em prova teórica do DETRAN. Peço que inscreva-se no canal, é só um clique aqui abaixo no vídeo e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Diante da placa R23, você entende que, letra A, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Letra D, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Se, manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Observe que o veículo está do lado direito da seta. Isso está indicando para deixar a faixa de trânsito da direita e ir para a faixa da direita e deixar livres as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 2, diante da placa R24A, aqui temos a placa. Você entende que deve, letra A, circular na via somente no sentido indicado. Letra B, manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C, realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D, manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Veja a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, circular na via somente no sentido indicado na placa. Que é esse sentido aqui, para a direita. Questão 3, diante da placa R24B, aqui temos a placa. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Letra C, é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Que esta posição aqui, está indicando para você seguir nesta posição. Vamos à próxima questão. Questão 4, diante da placa R25A. Esta é a placa. Você entende que, letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D, só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a placa está indicando para a esquerda. Então, você deve seguir para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 5, diante da placa R25B. Aqui temos a placa. Você entende que, letra A, só é permitido que você siga em frente. Letra B, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra C, é obrigatório que você vire à esquerda. E letra D, é obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. D, é obrigatório que você vire à direita. Veja que a placa está indicando que você vire à direita. Questão 6, diante da placa R25C. Aqui temos a placa. Você entende que, letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. E letra D, é obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, é obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja que a placa está indicando seguir em frente ou virar à esquerda. Você tem essas duas opções. Vamos à próxima questão. Questão 7, diante da placa R26, aqui temos a placa. Você entende que, letra A, é permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra B, é obrigatório que você vire à esquerda. Letra C, somente pode circular no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. E letra D, só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão, vejam a placa. A alternativa correta é a letra D, só é permitido que você siga em frente. Veja que, quando a seta está inclinada, ela está, aliás, em vertical, indicando para cima. Significa que é permitido você seguir em frente. Vamos à próxima questão. Questão 8, diante da placa R27, aqui temos a placa. Você entende que, letra A, os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Letra B, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. E letra D, é proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A, os ônibus, os caminhões e veículos de grande porte devem, obrigatoriamente, manter-se à direita. Vamos à próxima questão. Questão 9, diante da placa R28, aqui temos a placa. Você entende que, letra A, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B, os ônibus e caminhões devem usar, obrigatoriamente, a faixa da direita. Letra C, é permitido o tráfego nos dois sentidos. E a letra D, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, é permitido o tráfego nos dois sentidos. Vejam que a placa está indicando um sentido para cima e outro para baixo. Estamos nos dois sentidos. Vamos à próxima questão. Questão 10, diante da placa R29, aqui temos a placa. Você entende que é, letra A, é proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B, é proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C, é proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D, é proibido a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra A, é proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Veja que a placa tem um pedestre, mas tem uma proibição. Questão 11, na infração estacional o veículo afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de um metro. São computados os seguintes pontos. Letra A, sete pontos. Letra B, cinco. Letra C, quatro. E letra D, três. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, quatro pontos. Por que quatro pontos? Porque aqui, estacionar o veículo afastado da guia, que é o meio fio, guia da calçada, a mais de um metro. São computados os seguintes pontos. A mais de um metro. Quando eu falar mais de um metro. Questão 12, a mensagem respeito à sinalização está escrita nas placas. Letra A, de advertência. Letra B, de regulamentação. Letra C, educativas. Letra D, de serviços auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... A alternativa correta é a letra... Letra C, educativas. Vamos ver aqui. Respeite a sinalização. São placas educativas. Questão 13. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros é... Letra A, embarque e desembarque. Letra B, ponto de parada. Letra C, estacionamento regulamentado. E letra D, área de estacionamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, ponto de parada. Que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transporte. É de transporte coletivo ou individual de passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa TIT01 indica... Aqui temos a placa. Letra A, teatro. Letra B, rodeio. Letra C, local proibido para veículos. Letra D, festas populares. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D, festas populares. Questão 15. A sinalização através de inscrição no solo serve para... Letra A, regulamentar as vias preferenciais. Letra B, reduzir os perigos existentes na via. Letra C, indicar cruzamento com vias locais. Letra D, melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação da via. Letra D, melhorar a percepção do condutor quanto às condições de operação da via. São a sinalização através de inscrições no solo. Vamos à próxima questão. Questão 16. A sinalização semafórica de advertência, que tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, compõe-se de... Letra A, uma verde e uma vermelha. Letra B, uma ou mais luzes de cor amarela. Letra C, uma ou duas de cor vermelha. Letra D, uma ou duas de cor verde. Letra B, uma ou duas de cor amarela. Vou ter sublinha aqui, é cor amarela. Tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa. Letra B, uma ou mais luzes de cor amarela. Quando vocês veem a palavra semafórica de advertência, lembre-se de... Que compõe-se de uma ou duas ou mais luzes de cor amarela. Uma ou mais luzes de cor amarela. É se ligar aqui, semafórica de advertência. Questão 17. Temos uma placa. A placa de serviços auxiliares SUA 26 indica... Letra A, estacionamento de ônibus. Letra B, ponto exclusivo de ônibus. Letra C, ponto de parada. E letra D, rodoviária. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, ponto de parada. Questão 18. Não é procedimento para virar à direita. Letra A, deslocar-se para a linha divisória da pista. Letra B, deslocar-se para o bordo direito. Letra C, observar a preferência de veículos e pedestres. E letra D, efetuar a manobra no menor espaço possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, efetuar a manobra no menor espaço possível. Isso aqui não é procedimento. Está errado fazer isso. No menor espaço possível. Não é um procedimento correto para virar à direita. A letra A está certa. Deslocar-se para a linha divisória da pista está correto. Letra B, deslocar-se para o bordo direito também está correto. Letra C, observar a preferência de veículos e pedestres também está correto. Questão 19. Diante da placa, aqui temos a placa. Letra B, você entende que... Letra A, pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Letra B, existe um aeroporto nas proximidades. Letra C, na área sinalizada você pode estacionar seu veículo. Letra D, existe uma passagem protegida, elevada ou subterrânea, para a travessia da via por pedestre. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A, pode fazer a travessia com seu veículo utilizando balsa. Veja que no desenho aqui, da placa, temos aqui uma balsa. Aqui abaixo do veículo é uma balsa. Vamos à próxima questão. Questão 20. E a alternativa correta é a letra... Letra A, parar o veículo respeitando a preferência. Letra A, para obter a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, são... Letra A, saber ler e escrever. Letra B, ter concluído o ensino fundamental. Letra C, estar matriculado no ensino fundamental. E letra D, ter concluído o ensino médio. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, saber ler e escrever. Esse é um dos requisitos necessários. Esses aqui não precisa ter esses requisitos, mas isso aqui é um deles. Vamos à próxima questão. Questão 22. Os riscos e os perigos. A questão sujeito. Os usuários do trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente. E letra A, ao sistema de iluminação pública. Letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C, as ações governamentais. E letra D, o comportamento das pessoas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. E o comportamento das pessoas. É a correta. Questão 23. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerado pelo CTB como... Letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, estacionamento. Se ele parou e mobilizou o veículo numa via para uma operação de carga e descarga, é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro como estacionamento. Questão 24. A velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não existe a sinalização regulamentadora para automóveis, caminhonetas e motocicletas é de... Letra A, 80 km por hora. Letra B, 90 km por hora. Letra C, 110 km por hora. E letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, 110 km por hora. Isso para automóveis e caminhonetas e motocicletas. Mas, quando não existe sinalização, veja aqui, não exista sinalização regulamentadora. Tendo a sinalização, tem que seguir a sinalização. Se não tiver a sinalização, então, pode... É permitido a 110 km por hora, a velocidade máxima. Velocidade máxima. Em rodovias. Rodovias são aquelas pistas rurais pavimentadas, asfaltadas. E aqui, a mais aqui fala, pista dupla. Pista dupla. Vamos à próxima questão. Questão 25. Ao se procurar desobstruir as vias aéreas de uma vítima de acidente, não se deve movimentar sua cabeça. Ou isso poderá ocorrer. Letra A, traumatismo craniano. Letra B, fratura dos membros inferiores. Letra C, fratura da bacia. E letra D, lesão da coluna. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, lesão da coluna. Questão 26. Em um veículo automotor, fazem parte do sistema de lubrificação do motor, exceto letra A, cárter, letra B, bomba de óleo, letra C, tubulações e letra D, filtro de ar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, filtro de ar. Veja que a questão está falando exceto. Quando fala exceto, é a que está errada. As outras fazem parte. O cárter faz parte do sistema de lubrificação. Está falando sobre o sistema de lubrificação do motor. Então, cárter, bomba de óleo, faz parte, tubulações também faz parte, menos filtro de ar. Vamos à próxima questão. Questão 27. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de freios e de rodagem. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de direção e de suspensão. Letra D, de direção e de suspensão. Veja que a estabilidade do veículo, de um veículo, em retas e curvas, é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Vai ser a direção e também a suspensão do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 28. Qual categoria de habilitação que habilita o condutor a dirigir veículo com combinação, cuja unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque e semireboque, o articulado tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total? Letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria D, e letra D, categoria E. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, categoria E. Vamos à próxima questão. Questão 29. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação ou infração, segundo o CTB, no artigo 186, no inciso II. Letra A, grave, letra B, leve, letra C, média e letra D, gravíssima. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Essas questões de regulamentação de trânsito, que fala sobre infração, quando você vê infração, leiam direito, quando é infração gravíssima, é uma infração que pode causar um acidente. Neste caso aqui, transitar pela contramão de direção em vias com sinalização regulamentação e regulamentadora de sentido único. Isso aqui é um risco de acidente. Teve um risco de acidente. Pode marcar gravíssima, sem medo de errar. Letra D, gravíssima. Vamos à próxima questão. E letra D, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Rodovias e estradas. Veja que a questão está falando vias rurais. As vias rurais classificam-se em rodovias, as pavimentadas, as rodovias aquelas asfaltadas e as estradas aquelas de barros. Então, essas duas. Quando for vias rurais. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí